Olá, amigos da dança, sejam bem-vindos ao podcast Dança Brasil, eu sou Ivan Grande e eu sou Carolina Grande e nós somos a revista Dança Brasil. Hoje nós estamos com duas figuras da dança, parceira nosso. A gente trouxe dois polos do balé clássico e do contemporâneo. Exato, é isso, é verdade, Carol, bem lembrado, é? A gente chama eles de bem casadinhos, né? É um casal, casal vinte da dança. Eric Silva e Stephanie Petri. Olá, galera. Tudo bem? Obrigado pela presença. Prazer estar aqui. Legal, hoje nós vamos falar sobre curso de verão Mostra a Dança. O maior curso do Brasil. Exato. E aí, Eric e Stephanie, vamos lá. Além do maior curso do Brasil, é o único curso internacional mesmo, porque todos os professores que participam do maior que fora do Brasil ou moram fora do Brasil. Hoje é um grande diferencial. Pessoal, corre, né? A procura maior sempre por balé clássico e companhias clássicas e tal. Não cabe todo mundo no Royal, não cabe todo mundo no American. Cara, o que que acontece? Que essas crianças não têm, os professores não têm imaginação ou todo mundo só quer ir no mesmo lugar, rebanham? O que que você pensa, cara? Assim, com relação ao balé clássico, hoje em dia é muito raro ter uma companhia só clássica, né? Mas se você juntar todas as excelentes companhias, hoje em dia, dança contemporânea. Tem um repertório variado. Tem um repertório variado. Não é assim, não é mesmo. E fora isso, os professores não conhecem, né? A gama de possibilidades que tem literatura. É, exatamente o que eu tô dizendo. Na Alemanha tem tantas companhias, na Europa tem tantas companhias menores, né? E que é até mais fácil pros bailarinos entrarem no mercado de trabalho e as pessoas ficam focando nessas grandes e que é quantas em milhões que vão entrar, né? E essas companhias grandes, todas, isso a gente tava na Europa agora com alguns diretores, todas as grandes companhias tem companhias jovens. E atualmente, pra entrar numa companhia grande, você tem que passar por uma companhia jovem. Claro. Então, o que acontece? Pra você passar nessa companhia jovem, você tem que estar na escola deles ou fazer a audição. Então, como é que você chega nessa companhia grande atualmente? Passando pela jovem. E você só passa pela jovem se você estiver na escola. A escola é um caminho mais fácil, né? Mais suave. É mais fácil. Do que entrar direto numa audição pesada com profissionais ali já... Aí, de repente, você nunca dançou profissional, você almeja uma companhia profissional, mas você tá disputando com quem já tá profissional há anos. Justamente, porque já tá lá naquele... no caminho, no processo deles. Porque assim, começamos com vários diretores. Acontece muito de um diretor alguma, eu contratei a Carol. Ah, é maravilhosa, não chega lá, dá problema. Aí, o que acontece? Hoje em dia eles estão já vendo as pessoas, desde mais novas, pra poder... A gente vai dar maior 21, 22, ela vai lá e encaixa, porque já sabe o perfil. Vamos falar de coisa boa do Mostra Dança Internacional. Ele tá dividindo, ele foi... Vocês vêm aprimorando conforme esses anos. Eu acompanho bem de perto os jovens paladinos aqui. Mas agora vocês dividiram com o Mostra Dança, tem o Contemporâneo. Agora lançou uma novidade que é um adulto. Fala mais aí. A gente tem três focos, né? O Mostra Dança Internacional, que é o maior, são 10 dias. Ele tem tudo. Então, ele tem balé, ele tem jazz, ele tem musical, ele tem contemporâneo, ele tem paddê, ponta, tem tudo que precisa. Uma pergunta latente aqui, pra deixar claro, pras nossos leitores, ouvintes, nossos leitores, enfim, a pessoa que se inscreve, ela tem que fazer todas essas aulas, como é que funciona? Tem, esse é o diferencial do curso. Ah, cumprir uma carga horária. Exato. A pessoa tem que fazer todas as aulas, porque a gente quer que ela entenda o que é o mundo da dança. Todas as vertentes ali. Todas as vertentes. Tem pra ela também se encontrar, porque às vezes a pessoa vem e acha que só existe balé na vida e só fez balé. E se encontra num jazz, se encontra num musical, se encontra num contemporâneo, então ela abre as possibilidades dessas. Como muda a dança? É, tem música, eu tô apresentando, temos, a Mostra Dança já deu mais de 900 músicas e isso tudo. A gente tem pessoas que saíram de uma Mostra Dança, hoje em dia estão dançando na droga, de musicar, fazendo musical na droga. Profissionalmente. Profissionalmente. Mas porque fizeram um musical no Mostra Dança? Porque fizeram um musical no Mostra Dança. Ah, despertou. Uau. Despertou. Despertou a estrela e agora também está na última líquida do Lilão, agora aqui. Ela também foi no Mostra Dança e conheceu o musical e se apassionou de pouco. Musical e se envelheceu por esse caminho. Então, pessoal, tem que cumprir toda a carga horária. Não pense que tem moleza lá, não. E aí? Aí a gente criou o Mostra Dança contemporâneo porque a gente sente uma falta no Brasil de um estudo aprofundado do contemporâneo, né? Normalmente as escolas nem tem professor de contemporâneo, né? Tem aula de contemporâneo. E hoje, pra você entrar em qualquer companhia, você precisa saber as linguagens. Claro. Contemporâne. Além do balanço. E é um diferencial, né? Se você chegar numa companhia sabendo várias linguagens, você tem um diferencial de todos os outros. Então, a gente criou o Mostra Dança contemporâneo, pras pessoas emergirem nessas linguagens. Então, a gente traz, por exemplo, um remontador de Foresight, pras pessoas aprenderem a linguagem de Foresight. E o Foresight é dançado em todo o mundo, né? Claro. Além de outras linguagens. E esse ano a gente lançou o Mostra Dança Adulto porque os adultos sempre quiseram estar no Mostra Dança. Mas muitos falam assim, ah, eu não quero que os alvos adolecerem. Claro. Eu não me sinto bem. A aula é um pouco mais competitiva. Os caras se sentem à vontade com isso. É um outro entendimento de... É, e isso aqui eles também queriam ter aula com esses grandes nomes da dança, com esses professores internacionais. Ah, tá. Entendi. Esse ano a gente abriu essa possibilidade para os adultos terem aula com esses grandes nomes, com esses grandes diretores e professores do mundo inteiro, mas um ambiente que seja só para o público adulto que não tenha essa competitividade, né? Que seja inclusivo. Não, e a estrutura lá, pessoal, estrutura de primeiro mundo. Vocês têm alimentação, alojamento, dá para receber bem as pessoas de outros estados. Então, não fiquem preocupados não com isso, né? É, e a gente recebe gente do mundo inteiro, né? No ano passado a gente teve do México, do República Dominicana, do Paraguai, da Argentina. É mesmo? Nossa! É uma galera bastante... Além dos professores internacionais, participantes internacionais. do Uruguai, do Chile... É, tem muita gente de rua. Tem até ali, da... A sua, que foi lá de onde? Singapura. Singapura. Singapura? Do Oriente. E já tem no site os professores, já está tudo listado? É tudo, é tudo. É só entrar no www.nostradança.com.br. Vocês já têm todas as informações lá. Já dá para fechar tudo, alojamento, ou até o hotel, se quiser. Vou deixar aqui embaixo para vocês acessarem na descrição. Esté, conta para a gente, você recebeu um título recentemente, né? Como que foi para você? É mesmo, conta aí. Conta aí, mulher. Então, o Mostra a Dança começou com essa história de trazer o curso de professores vagânico, né? Há 14 anos, a classe. Está em que edição o Mostra a Dança? 14. 14. 14, aí. Então, há 14 anos a gente falou assim, as pessoas não sabem o que é realmente o método vagânico no Brasil. Então, a gente começou a trazer os cursos para ensinar. Só que aí, a gente sentiu uma carência, porque os russos entendem, todo mundo sabe o método do curso. E a verdade é que no Brasil, as pessoas não sabem. É uma mistureba, né? É uma mistureba, né? Eu já vi tanta coisa louca nessa vida. E aí, muita gente começou a me pedir, Steve, dá você um curso, porque você entende a nossa realidade e tudo mais. E você aplica na sua escola. Então, eu não reformulei, né? Eu redividi o programa da Vagânico para a realidade brasileira. Legal. E o MEC deu o reconhecimento. E é o primeiro curso de método de balé reconhecido no Brasil atualmente. E como as pessoas podem adquirir esse seu curso? Sim. Agora está na lista de espera. Sempre a lista de espera. E a próxima forma abre agora em agosto. No final de agosto. De agosto para setembro. É online? É presencial? Como é que funciona? Totalmente online. Então, é composto de portas do local. Não, eu tenho também alunos do mundo inteiro. Na Romênia, em Portugal, na Espanha, na Suíça. Então, é totalmente online. Aí, a gente tem uma parte do conteúdo gravado. Que é onde tem todos os detalhes dos movimentos. Cada parte técnica, parte artística, parte pedagógica, progresso. E a gente tem as aulas ao vivo. Que também ficam gravadas para quem, às vezes, morre nesse lugar. E tem material para que eles possam se basear nessas aulas. Tem a postilada em todo o país. E eles têm que fazer uma prova, né? É. E aí, para receber o certificado do MEC, que você tem que apresentar as avaliações e ser aprovado. E depois que serve o certificado do MEC. Não, mas também não tem desculpinha de falar que é muito longe para fazer o curso, hein? É verdade. É, ainda é gravado. Pode assistir mais tarde, mais cedo, outro dia. Mas o importante é assistir e fazer a prova. Não, esquecendo de se atualizar sempre no mercado. É, é que conta pra gente, como que foi conhecer a Estefânia? Oh, Erick, vamos lá. Eu sou um gato, né? Ah, cegada. A gente se conheceu, eu tava, eu tava fazendo aula do Jorge Penha. Lembra do Jorge Penha? Pô, cara. Quem não lembra do mundo? Eu não era bailarino, então assim, eu não era bailarino, eu não era sarado, clincado, mentão, né? Isso é verdade, gente, mas agora não era. Então ela se apaixonou, ela viu, que a comunidade, ela foi assim, né? Ah! Olhou pra mim e falou assim, me apaixonei. Tá, eu entendi, agora vamos ver o outro lado do espelho, vamos ver o outro lado do espelho, vamos ver o outro lado do espelho, e aí? A gente se conheceu, ele me deu o fogão quando eu me mudei pra São Paulo. O fogão! Ah, o cara foi sempre benemérito, é? É, benemérito, é? É, benemérito, é, generoso. Ah, é, benemérito, é, benemérito, é, benemérito, é, benemérito. Aí, um ano depois, a gente se reencontrou, e aí... Ah, ele deu o fogão e depois de um ano? É, porque eu tava mudando, eu tava... Ah, é? É, a gente se conheceu, e aí a gente fez umas aulas juntos, eu precisava de um fogão, ele falou, ah, eu tenho fogão, vou te dar o fogão. Mas aí, tudo bem, ele parou de fazer as aulas, né? Ah, e vai, sumiu. 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 Ah, foi um farrão, sumiu, ah. Eu tava fazendo muita banca, né? Sabe que eu fazia banca pra vários festivais, eu tava jurado de vários festivais, que eu viajava muito, então foi quase um ano de doideira, assim. E aí? É, quando você reencontrou ele depois de um ano, ele falou, o fogão? Não, ele não falou. Não falou o fogão? Não, não. Eu voltei, eu voltei, eu voltei pro seu ponto, porque vai me dar o meu fogão de volta? Não, e a gente, ele veio porque ele tinha uma data no teatro, e foi onde começou a mostrar dança, ele falou assim, eu preciso de alguém que escreva o projeto, mas eu não tenho dinheiro pra pagar, você só que escreveu. Ah, e conversamos. Mole, e aí? Sócios, sócios. Vamos ver essa mole. Eu escrevi o projeto, a gente ganhou o primeiro patrocínio e lançou, não era um curso de férias, era uma amostra de dança. Ah. E aí, ele tinha um sócio que não fazia nada, só eu fazia tudo, eu e ele, ele falou. Ó carga. É, ele falou, vamos ser sócio então? Fica eu e você, os outros que não estão fazendo nada, não vão fazer mesmo. Ah, você já tem o fogão? Pô, já tá meio o caminho andado. Pô, já tá meio as panelas. Aí, aí a gente começou a mostrar dança, e aí ele tava correndo atrás de mim o tempo todo. Ele. Aham. 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 E aí, eu quero papo, não quero papo. Milagre do meu pé, Chulé. Lembra com essa barriga trincada que você falou que tinha, né? E aí? Aí até que a gente ficou junto. É, é. Ó, olha aqui, água mole em pé da do... Ah, faz até que... E quem escolheu o nome da Maia? Uma aluna. Uma aluna nossa. Mentira. A gente descobriu que ela tava grávida. É porque assim, ó. Ela sempre tinha uma filhinha linda. Tudo que eu dava de nome, ele acabava com o nome. Ué, aí tudo que ele dava de nome, eu também acabava, porque era, né, coisa assim. Claro, era um embate, era um embate. E aí, a gente tinha uma questão, a gente falou assim, se a gente der o nome de alguma aluna, as outras vão ficar chateadas, então a gente não podia dar o nome assim. Ah, mas aí fica difícil também, tem um monte de aluno, cara, qualquer um vai ser mais ou menos aluna, pô. É, mas aí é a Julinha que falou, né? Porque assim, a gente, como a gente sempre foi na Timbui, que tava grávida, foi depois de quatro meses que a gente tava em torneio na Europa, tava dando aula, e a companhia tava dançando, ela tava dançando, então aí a gente voltou, é... Então o Brasil, a Julinha, que é essa, a nossa aluna, mirou pra ela e falou assim, nossa, Estê, você tá grávida? E nada? E nada, porque eu tava com uma barriguinha, mas eu falei, eu viajei, tô indo muito gordinha, né? Só que aí eu voltei a comer normal e a barriguinha não sumia. E a coitada da Maia lá sambando lá dentro. Sambando lá dentro. Meu Deus do céu. Já dando um monstro, lamento, e vai, e dando uns gravadinhos da mãe. Já tava, né? Já tava lá. Ela traz na meia ponta, e aí, você que linda. É. E aí ela deu o nome, essa minha domínia que descobriu que ela tava grávida. Aí ela que falou, ah, e esse nome? Aí a gente se olhou e falou, nossa, gostamos. E aí ficou. E contaram que a Maia tem uma memória muito boa, né? Que lembra todo o nome de todo mundo. De quem que veio essa memória? Ah, de ninguém. O Eric não tá no nome de ninguém, gente. Ah, de ninguém. Só o dele. E olha lá. E o meu ainda. O Eric, você tá bem na fita aí, velho. Ah, eu não sei o queijo, às vezes. E vocês dão essa continuidade pra filha de vocês? Vocês querem que ela cresça nesse meio da dança? Ou vocês dão o desejo natural? Deixa ela loupar. Eu quero que ela faça, assim, ela precisa que seja dela. Mas nunca acontece. Eu quero que ela cresça no meio da arte. Então, porque eu acho que a gente é mais feliz. Quem faz arte é mais feliz. A gente tem um bom de colher na tristeza, coisas maravilhosas. E tá sempre bem. Porque quem faz arte não vai ficar rico nunca. Isso é fato. A gente trabalha por amor. Então, quem é artista trabalha por amor também. Porque a gente cresce vendo coisas boas. Então, a Maia cresce com pessoas boas, né? Que estão no nosso negócio. E amigos. Tanto que, assim, a casa da região da sua mãe, desde pequena. Desde o neném. Desde o neném. Tá com a Maia e aquela coisa. E ela... Tô vendo pessoas boas, tradicionalmente. Que bons exemplos. Que bons exemplos. Um ambiente bacana. É, e ela é uma... É importante. É importante. Esse ano, esse ano, mostrando a sua vida. Todos os professores... O bom, a Maia, 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 a Maia. Esse ano foi quatro anos que ela fez seguida com a gente. Porque ela não me deixou. E todos os professores, quando ela chega... A festa. A festa. E ela dança. Ela entra nas aulas deles. Ela dança? A gente não quer forçar nada. Mas ela chega e dança. Ela sabe as coreografias todas do Eric e da companhia. Ela chega e fala no banho. Ela chega e fala no banho. Não aguenta. É muito engraçado. Ela pega as meninas assim, os doentes. Ela quer fazer os doentes das meninas. É, tipo, ela tem um memória muito boa mesmo. Ah, memória. Memória. Ela é. Boa de memória. Boa de memória. Maravilha. Ela decora as coreografias do Eric e não decora. Ah, entendi. A sua assistente. Maravilha. Ela tem um ouvido bom também. Essa é uma legal. E eu vou dar pra gente. Nessa trajetória que vocês estão viajando muito, né? Pra fora. Você acha que isso faz diferença? Pra as pessoas da sua companhia, pros bailarinos? De vida. Experiência de vida. O que eles trazem pra dentro da escola quando eles voltam? Assim, eu geralmente falo assim pra eles. Quando vão viajar, na hora que vai viajar, aproveito tudo. Porque tudo que você tem são memórias. Então, seu subconceito, ele guarda. Tem coisas boas e coisas más. Mas quando você, no meio da dança, cada coisa que você faz são memórias. Porque se um dia você for usar como bailarino ou até como professor, quando eles voltam, eles voltam com uma cabeça mais, sabe? culturalmente europeu, assim, cada coisa, nossa, é profissional isso, não é oba-oba. Dá uma polida, né? Dá uma polida. Dá uma polida do ser humano. A gente não, ninguém faz, não é oba-oba. Porque até então, no Brasil, me desculpe, eu não consigo todos, mas a dança, às vezes, a dança é encarada como um hobby. Não é hobby. É, eu tenho, a gente acompanha, claro. Às vezes eu brinco, é depósito de criança. Põe a criança lá pra não ficar enchendo saco em casa, é. Deixa lá. A criança, a mãe deixa com a criança, nós vamos falar e vai pro chão. Vaza, é, vaza. Normalmente, elas vêm com esse propósito, mas aí cabe a escola também direcionada. Direcionada. Falar que tem outras possibilidades da mente. Não existe isso com os alunos, né? Direciona eles pra ver a realidade da dança. Conhecer pessoas, tem alunos que não sabem quem foi beijar, sabe? Não tem nenhuma parte da história, da cultura, né? É, então os nossos alunos, o que é o meu curso, o meu curso, o meu curso, como no Mostra a Dança, a gente mostra pra gente quem foi os pioneiros no Brasil. Quem foi o Madame Médici, quem foi, sabe? Quem criou, onde foi criado, por quê. A gente sempre fala assim, quando você dançar uma coisa, você tem que estudar o cara foi, ok? Exato, exato. Os barbarias que fazem variações, quem não sabe quem foi, quem não tocou o cara foi assim. Claro. Porque é um tipo de barbarias que... A gente anda pra ver na barbarias, na intenção, totalmente algo. Eles ensinem história, né? Tá bom. É, tá dando a aluninha com um sorriso, a gente fica... Opa! E a gente, por viagem, a gente leva eles aos museus. Ó, tem um circuito cultural, né? É a aula, entendeu? Tem a parte de aproveitar, também, tem a parte de você estudar. Porque quando você bota, você vai com a cabeça, você já vai querer morar lá. A gente vai novamente, ficar no Brasil, se formar, eu quero que se... Claro, se fica, pelo menos é um agente transformador, né? Agora, me fala uma coisa, Stefania, o que é a dança pra você? Vixe, que é a minha vida, né? Isso, hein? Vê sem dança. É? É, acho que é tudo. A dança é um lugar onde a gente pode não só se expressar, né? Mas, transformar as vidas das pessoas em golpes. Então, acho que isso é o mais importante. E você, Eric? O que é a dança pra você, velho? A dança, pra mim, é amor. Eu trato a dança quando ela não me trata. E a dança sempre me tratou bem. Então, eu trato ela muito bem. Então, assim, eu acho que a dança, se não fosse a dança, eu trago na comunidade, né? É papo reto. Então, se não fosse eu nasci no Morro da Conceição, é, tipo, uma comunidade que eles viriam que eu conheci, se não fosse a dança, eu não ia lá. Então, tipo, eu olhei a lindaria viva, né? Eu me enamorou de meus amigos, ó. Já descansaram, já, porque a gente sabe como é. Como é que é a comunidade? A comunidade, né? Então, a dança, eu tenho a dança com amor. Então, a pôr ela, o meio de entrar em prata. Então, eu trato ela bem. Então, só pra reforçar, quando que acontece o Mostra Dança? Mostra Dança Internacional, de 9 a 19 de janeiro. Mostra Dança, a gente, né? 20 e 21 de janeiro. E Mostra Dança Contemporâneo, de 22 a 26. Aí, pessoal. Pessoal, não esperava. Corre, porque hoje já abriu e já quase explodiu. Já tá quase esgotado. Então, olha, fica a dica aqui, o site dela tá aqui embaixo. Corre lá. Vou deixar também o Instagram dele pra vocês seguirem, porque tem muitas novidades, né? Tem, tem. Até embaixadores vai ter. É, verdade. Tem embaixadores. Exatamente. E além de ter influenciadora também, né? Eu não tô influenciadora agora oficial. Ah, Carol, ó, influenciadora, né? Você foi convidada? Você foi convidada em primeira mão. É, Carol, você foi convidada? Você acredita? É, eu vou perder. Tô ferrado. Eu esqueci de contar pro meu assessor. Mano, você não sabia. Tô ferrado. Que não como você. É? Contratei, já vou ter que... Hoje eu vou perder. Bom, pessoal. Quem gostou dessa reunião, entrevista dos nossos amigos aqui, dá um like, compartilha. Inscreve nos comentários. Inscreva-se no canal. Se você tem pergunta no Mostra Dança, eu vou deixar aqui embaixo, porque no Mostra Dança do próximo ano, eu vou ouvir o podcast do Lado Mostra. Ao vivo. Ao vivo. E os bailarins que se destacarem, eu vou entrevistar. Então, né? Oi! Oi! Está chegando o podcast Dança do Brasil, no Mostra Dança, galera. Opa! Tem várias novidades esse ano, hein, galera? Vamos lá! Ó, quero agradecer aqui o meu amigo Eric. Obrigada, Eric. Minha amiga, né? Obrigado por vocês terem vindo, dado um pouco do seu tempo aí. Não sei que é muito corrido, mas obrigado por vocês terem participado. Eu que agradeço. Eu agradeço a parceria desde sempre, desde 1916. Não, não fala. Eu sou novo. Eu sou da época do Justin Bieber, então... Eu sou do meu papê. Eu peio 29. Eu tenho 29. Então, a minha ameaça é uma parceria, né? E estamos juntos. Estamos aí. O que eu preciso é que vocês recebem os bastidores. O que eu preciso é assim, Ivan tem uma barra, hein? Ivan tem um mole. Ivan, como é que você faz isso? Não, não. Os bastidores. Todo mundo vê o material. A gente apoia quem trabalha, a gente apoia quem trabalha, a gente apoia quem é honesto, a gente apoia quem tem família, quem tem conceito, preceitos e eles merecem, eles são trabalhadores. Obrigado por vocês terem vindo, viu? Obrigada, gente. Obrigada a todos os nossos patrocinadores. Esse podcast está acontecendo aqui no Festival de Dança de Joinville. Eu espero que o ano que vem estejamos aqui também. Claro. Claro. E é isso, gente. Obrigada aos nossos patrocinadores, da Revista Dança Brasil, ao Linóleo, ao Festival Dança Brasil e todos os nossos parceiros de todos os cursos de férias que implementam a dança no nosso país. Então é isso, galera. Siga o nosso canal e até mais. Essa é a Dança Brasil. Tchau. E a informação de dança na sua mão.